A gente sabia que poderia ser a última oportunidade da gente Acho que aquele tipo era tão importante pra gente Dar essa alegria ao nosso povo Um povo tão sofrido, tão batalhador, tão guerreiro É tetra! É tetra! O Brasil é tetra campeão mundial de futebol E a Novo entra em campo com um time de grandes marcas Casas Bahia, Itaú, Chevrolet, Mio Relax, Vivo Brama Duplo Malte